A importância é muito grande, porque como bem realçado por você, as mulheres hoje respondem pela maioria dos votos, as mulheres representam 53% do eleitorado, evidentemente um presidente que queira a reeleição, que reivindica a reeleição, precisa estar bem com esse eleitorado. E não é gratuita a aversão das mulheres ao Bolsonaro. Nas pesquisas que são feitas por encomenda do PL, o partido do presidente, isso aparece de forma muito acentuada. E por sugestão dos estrategistas do Centrão, a Michele Bolsonaro virou objeto de campanha do Bolsonaro no pressuposto de que a presença dela, a presença da primeira-dama nos palanques, em entrevistas e até numa rede nacional de televisão que ela protagonizou, que esta presença mais intensa da Michele suavizaria a péssima impressão que as mulheres brasileiras têm do seu marido. E até aqui, segundo o Datafolha e também segundo as pesquisas internas que abastecem o comitê do presidente, até aqui não funcionou. A intenção de voto do Bolsonaro entre as mulheres, em todas as faixas de renda, é sempre numericamente inferior à que é registrada entre os homens, inferior também ao percentual atribuído ao Lula, que é o seu principal rival. E a coisa pode piorar, porque em vez de suavizar a imagem do marido, a Michele começou a se bolsonarizar. Ela foi exposta pelo Bolsonaro num programa de TV popularesco e acabou sendo submetida a uma pergunta marota. Indagou-se a Michele se o Bolsonaro está dando conta em casa. Essa foi a expressão utilizada. Se o presidente está dando conta em casa. E a Michele achou que seria uma boa ideia aderir a um bordão que o Bolsonaro costuma associar a si mesmo. Ela disse que ele é imbrochável, incomível e imorrível. O Bolsonaro, aos risos, disse que a propaganda da Michele não é enganosa. Sobre esse ponto, há muitas controvérsias. O desempenho do Bolsonaro na alcova não interessa a ninguém, nem ao eleitorado em ano de eleição. O apreço da primeira-dama pelos bordões machistas, sexistas do marido também interessa muito pouco. Mas na vitrine do Palácio do Planalto, o Bolsonaro é bem diferente do que ele imagina ser. Sempre que se defronta com um problema, o presidente amolece. O centrão come cotidianamente o prestígio do Bolsonaro. E a candidatura do presidente morre aos poucos nos índices das pesquisas. Se há corrupção, o Bolsonaro diz que não tem como saber, porque as coisas acontecem no Ministério e ele não tem como saber de tudo. Se os combustíveis sobem, o presidente alega que não manda na Petrobras. Se a inflação rosna, ele põe a culpa na pandemia, na guerra do Putin. Esse Bolsonaro real, Fabíola, ele se parece mais com um presidente banana do que com o personagem viril que ele tenta representar, representar agora com o endosso da Michele Bolsonaro. Então, a adesão da primeira-dama a esse bordão de mau gosto, machista, sexista do marido, não deve ajudar a dissolver a aversão das mulheres à candidatura do Bolsonaro. Então, até aqui não ajudou e talvez comece a prejudicar, viu, Fabíola? Foi muito constrangedor algumas coisas ali, né? Primeiro, quando ela é perguntada e aí ela olha para o presidente, posso responder, né? De ela poder responder sobre se ele dá conta. Na submissão, né? É.